E olha, o Estado de São Paulo terá um avanço no combate à violência contra a mulher. O governador João Doria inaugurou a primeira delegacia da mulher 24 horas fora da capital paulista. A DDM de Sorocaba vai servir de modelo para outras do Estado. A expectativa é que o serviço chegue em breve à nossa região. Vamos ver. Depois de mais de 30 anos com uma única DDM 24 horas no centro da cidade de São Paulo, que aliás foi a primeira delegacia da mulher do Brasil, agora temos a segunda DDM 24 horas aqui em Sorocaba. DDMs equipadas e preparadas para o atendimento às mulheres. Não é apenas abrir o atendimento 24 horas, é ter o atendimento com delegadas mulheres, com investigadoras mulheres, com escrivãs mulheres, com espaço adequado para o atendimento da mulher, com espaço para o atendimento aos seus filhos. Muitas mulheres possuem, são solteiras ou foram abandonadas, ou são viúvas e têm os seus filhos e precisam também de um atendimento adequado. Outras quatro delegacias da mulher 24 horas vão ser inauguradas na capital paulista e uma unidade será aberta em Santos, na Baixada. As outras cinco cidades que terão unidades até o final de março ainda não foram definidas. Outras quatro delegacias da mulher 24 horas.